A B-Media apresenta o bico em neon para você colocar na sua bicicleta, moto ou no carro. O bico em neon é interessante que ele vai com movimento. Você movimenta o produto, ele acende as luzes, várias cores, como você pode ver no vídeo. Várias cores, vermelho, azul, amarelo, verde. São cores legais e bonitas para você colocar no bico do pneu do carro, da sua moto, bicicleta, carro. O carro se movimenta, a roda gira, você balança aqui com o movimento, ele aciona e pisca. Esses carros tunings e tunados, essas coisas assim. E até uma bicicleta mesmo, você botar no pneu da sua bicicleta para as pessoas te verem na rua. É interessante o produto. É interessante também que você tem três baterias que já vão te brinde no produto. E as baterias não acabam porque ele só vai funcionar quando estiver funcionando o veículo. Ou a bicicleta, ou a moto, ou o carro, porque você agita o produto, ele liga. Depois de um tempo, se você não estiver em movimento, ele para. Aqui vem um adaptadorzinho para você botar no bico do pneu. E aqui, para você botar no pneu. Você agita, ele faz essas luzes aí. Não é um vibrante aí, piscante. Obrigado, ABMedia.